Olá, tudo bem? Vamos a alguns fatos da semana. Bem-vindos ao nosso canal. TSE acolhe a ação de campanha de atual presidente Lula em multa ao ex-presidente Bolsonaro. TSE condena ex-presidente Bolsonaro por propaganda irregular desinformação contra o atual presidente Lula. Republicanos retira dois integrantes da CPI do MST e Lira cancela a convocação do ministro da Casa Civil Rui Costa. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, quebra o sigilo telefônico e telemático e apreensão dos bens do ex-diretor da PRF, Silvi Ney Vazquez. Relator muda voto e livra da cassação, a deputada Carla Zambelli. Com isso, o Conselho de Ética arquiva processo que poderia caçar o mandato da deputada. Pedido de cassação contra deputado federal Nicolas Ferreira é arquivado com a mudança do voto do relator do processo. O novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, envia à justiça eleitoral pedido para investigar declarações do ex-presidente Bolsonaro. Com declarações em Belém, o atual presidente diz que preservação irrelativa, chefes de Estado assinam acordo e ignoram protestos sobre exploração na Amazônia. Deputado federal, delegado Ramagem PLRJ, diz que ex-delegado da PF, Anderson Torres foi preso por ter sido do governo do ex-presidente Bolsonaro. PGR se posicionou contra a prisão do ex-diretor, geral da PRF. O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, afirma que não concorrerá à presidência em 2026, e indica a possível saída do Republicanos. Relatório das Policia Federal isenta Coronel Naime e indica outra liderança militar entre os culpados pelo atos do dia 8 de janeiro. O ex-presidente Bolsonaro doa R$ 100 mil à viúva do soltado da rota, Patrick Bastos Reis, morto no Guarujá. SPF permite participação de réus foragidos em audiência por videoconferência. O presidente Lula convoca reunião de urgência, e assunto só será revelado somente na hora. O vereador Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência por ameaças ao ex-presidente Bolsonaro em sua residência no Rio de Janeiro. Com a lista federal, entrega ao Senado imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. Mas o ministro da Justiça Flávio Dino não entrega grande parte, só de duas câmeras. O deputado federal Eduardo Bolsonaro diz que hoje o Republicanos e um partido de esquerda. O governador de São Paulo, Tarciso de Freitas e parlamentares, avaliam deixar o Republicanos após partidos sinalizar apoio ao atual presidente. Governo pressiona a Centrão e condiciona cargos ao desmonte da CPI do MST. Ex-militante do MST se emociona ao criticar o movimento para a CPI. Ela diz que falavam ou vota no PT ou perde a terra. Com manobras do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira, esvazia a CPI do MST. O futuro da CPI está nas mãos da bancada do AVE. Com o pronunciamento, o novo PAC custará um trilhão de reais aos cofres públicos nos próximos quatro anos. O governo incluirá estudo de viabilidade da usina Angra 3 no novo PAC. No lançamento do novo PAC, o atual presidente diz que precisa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar projetos do Congresso. Com o anúncio do novo PAC, a Cães da Petrobras despentam e deixam a Bolsa de Valores no negativo. STF inicia julgamento da deputada federal Carla Zandelli por porte e ilegal de arma. Com o anúncio federal pede ao STF a quebra dos sigilos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Segundo ele, a Amazônia teve um novo recorte de desmatamento na véspera da cúpula ambiental em Belém. Estes foram alguns fatos que foram notícias nesta semana. Inscreva-se no canal, nos ajude, apoie. Muito obrigado.